Fala galera, meu nome é Rodrigo de Magalhães, eu sou fotógrafo e retocador de imagens. Hoje a gente tá aqui no Kabum pra apresentar mais um produto da Wacom. E eu tô aqui com o meu lado, Rafael. Rafael Pen, ilustrador e influenciador da Wacom também. A gente vai apresentar um produto bem legal pra vocês hoje que querem ingressar na parte profissional. Se inscreve no canal, curte aí o nosso vídeo e compartilha se puder. Isso aí. Bom galera, então a gente vai apresentar pra vocês hoje a Intus Pro. E cara, é um produto incrível, é um produto muito legal. Eu vou mostrar todas as... A gente vai mostrar todas as funcionalidades pra vocês. E vamos fazer o unboxing dela, tirá-la aqui da caixa. Tá lacradinha. Adoro fazer isso, hein? Muito bom. Ó. Coisa linda. Essa aqui é sua, né? Vai ficar pra você. Essa daí tá com o meu nome. Ó aqui, ó. Pen. Então aqui a caixinha, ela vem com essa luva que é bem legal. Aí estão aqui as boas-vindas da Wacom aos novos produtos. Uma parte bem legal. E aqui tá uma belezinha. Olha que legal essa mesa, cara. É legal que ela já vem com essas instruçõezinhas aí das Express Keys, né? Pra você ver como é que funciona mais ou menos. É bem legal isso. É, aqui ela traz uma configuração padrão. Então ela já mostra pra você, né? Tipo, Shift, Ctrl, Alt. Mas vocês vão ver isso depois que a gente consegue configurar da maneira como a gente quiser isso. Mas ela já traz uma configuração base aí. Então beleza. Então aqui a gente tem a mesa propriamente dita. Ela vem toda embaladinha. Mas as surpresas não param por aí. É, não acaba. Então aqui tá. Tá a mesa aqui. Vou mostrar pra tela. Que tamanho é essa daí, Rodrigão? Essa é a pequena. É a small. É a pequena, hein? É. Ela é bem legal, cara. Bem bacana. Muito bonita. Vamos ver o que tem aqui, não? Nessa segunda parte aqui a gente tem mais algumas coisas. Aqui é. Famosíssima, grande, amiginada canetinha. Muito cuidado. Você vê como eles mandam bem embalado, né? Ele vem todo porzinho. Todo encaixadinho. Essa aqui já tem aquele grip, né? Aquela pegada. Olha como é macia, é leve, hein? Ela é bem bacana. Ela é mais grossa. Tá até um suportezinho aqui, ó. Isso eu acho muito legal, meu. Só que... Olha lá. Já era. Sua caneta não vai ficar rolando pela sua mesa de trabalho. E aí, o que é mais legal, porque aqui dentro, parece... Acho que tem uma galera que até nunca soube disso, assim. Aqui dentro, ela é um copinho que quando você abre, você tem as ponteiras aqui dentro, ó. E vem também o anelzinho pegador pra você puxar, não ficar puxando com o dente pra alicate. Saca-tampa aí, saca-ponta. Aí, ó. Então, ela vem aqui toda bonitinha. Você tem aqui dentro, então... São várias pontas e isso é legal, porque assim, as pontas, elas simulam, às vezes, um lápis grafite, ela simula uma caneta esferográfica, uma caneta rollerball, enfim. Você tem várias, vários toques diferentes, né? São matérias diferentes, né? Isso é muito legal. Isso é bacana mesmo. Então, tá aqui o estojinho que você pode colocar tanto de pé quanto deitado. Isso é da sua preferência. Aqui a gente tem o... O driver de instalação e alguns... O driverzinho, né? É. Tá bem bonitinho. Ó, isso aqui é legal, cara. Isso aqui são os anéis que você coloca na sua caneta. Por que que acontece? Geralmente a galera trabalha, o pessoal que trabalha em agência, por exemplo, ó, essa caneta é minha, essa caneta é sua, então você tem aqui pra diferenciar. Então, você pode colocar um anelzinho vermelho, você pode colocar um anel cinza, um anel branco ou então preto. Você pode ter até quatro mesas aí no mesmo, na mesma estação de trabalho que ninguém vai roubar a sua caneta aí. É, tipo o Power Ranger, né? Você escolhe sua cor favorita. Mais ou menos isso. Bem legal. Você desenha aí o manualzinho pra vocês não se perderem. É, um quick start aqui, ó, que é bem legal. Ele explica como você tem que fazer todas as instalações e configurações iniciais pra sua mesa começar a funcionar. Nesse modelo ainda vem o CD, mas lembrando que toda, toda e qualquer instalação você também encontra no site da Wacom. Todos os drivers disponíveis, atualizações, tudo por lá. Exatamente. E aí, o que mais? Acabou? Já era? Só esse. Ah, você tem a parte aqui. Aqui, ó, isso é importante. Muito bem. Aqui vocês têm... Vou pegar aqui. Esse modelo já vem com o kit wireless. Então, cara, você não vai precisar mais se preocupar com o fio, ficar incomodado com o fio e tal. Eu vou fazer a instalação aqui, ó. Mas vem o cabo também, qualquer coisa. Até porque você tem que carregar, né? Sim. Esse aqui, como a gente acabou de abrir, ele não tá carregado. Então a gente vai utilizar o cabinho aqui. Então aqui você destaca essa parte de baixo aqui, ó. É só você tirar. E aqui você tem a parte da bateria e a parte do kit de transmissão. Então vamos colocar a bateria primeiro, ó. Não tem como errar, só tem uma posição pra bateria. Ela já tá encaixadinha. E o kit... Poxa, eu lembro quando eu tinha a minha, cara, eu fiz essa instalação, eu tava até tremendo. Aquela emoção, né? Aqui você tem que tirar essa parte aqui, ó. É legal guardar, porque depois que você quiser, você pode deixar... E aqui é só encaixar. Essa ponteirinha, que é USB, na verdade, ela vai no computador. Mas é legal, porque aqui você tem um estojinho pra guardar. Então quando você for, sei lá, levar o notebook pra algum lugar e coisa do tipo, você pode só encaixar aqui dentro, ó. Aí fecha, não tem problema nenhum. Eu vou colocar a tampa de volta. Aí, beleza. Então encaixou. Aí agora sim. Muito bem. E aí, legal. Então aquele estojinho que eu falei pra vocês onde você guarda, a ponteira USB, ela tá aqui, ó. Aí você só puxa pra fora. Já pode conectar lá tranquilamente. Aqui é legal que vocês têm um botão de liga e desliga. Dá pra ver no detalhe aí. E tem também aqui o indicador de bateria. Quando a sua bateria tá carregada, ela fica verdinha. Quando a sua bateria tá descarregando, ela fica laranjinha. Então você tem aí o indicador, inclusive, da bateria. Beleza? Esse aqui é legal guardar. A ponteira vai lá já. E... Bacana. Quando ela... Quando você abre ela pela primeira vez, Ela vem com um mínimo de bateria. Então pode ser que, inclusive, a gente já conecte o cabo Pra ter a certeza de que ela não vai acabar a bateria no meio da gravação aí. Mas legal. Quando você receber o seu produto, já deixa carregando. Deixa ele carregar completamente. Vocês vão perceber que lá nas configurações, vocês têm os níveis de bateria. Você consegue enxergar o quanto tá de bateria. Então isso é bem legal. Uma outra coisa interessante é que esse cabo, ele vem numa posição agora Que não te incomoda mais. Mas antigamente os cabos eram muito grandes, então ficava no meio de toda a sua estação de trabalho aí Acabava incomodando um pouco. Então perceba que o cabo aqui, ele é super simples de encaixar, ó. Sabe o que é mais legal de verdade? Você pode alternar pra canhoto e destro. Isso é legal. E eu sou canhoto, eu sofri muito com isso com outras mesas já. Isso é muito legal. Isso é genial. Você só inverte a posiçãozinha, utiliza lá. Ó, aqui eu já vou colocar o meu pininho USB aqui dentro. Que a gente não vai usar agora, porque a gente vai usar no cabo. Aí, legal. Pode colocar lá. Aí, beleza. Galera, o driver já tá instalado no meu computador. Então fica, não tem mais o que fazer, assim. Já tá pronto. Eu já posso utilizar a mesa. Ela já tá toda preparada pra essa utilização. Eu não preciso me preocupar. Já reconheceu. Então, assim, depois do driver instalado, depois da conexão feita com o cabo, a única coisa que você precisa é se divertir mesmo. Não tem mais o que fazer. Eu tenho o botão de liga e desliga aqui, que eu posso ligar e desligar a qualquer momento. Notem que aqui, ó, ela já tá com o indicador de que ela tá carregando. Então eu já consigo saber que ela tá fazendo o carregamento da bateria. E aí eu vou mostrar pra vocês lá nas configurações, que a gente consegue ver o nível de bateria como tá nesse momento. Então vamos lá. Aliás, ela tem muitas funcionabilidades. Tem muitas funções, cara. Muita coisa. Muita coisa legal. Ela vem com uma rugosidade que ela meio que simula aquilo que seria a rugosidade do papel, aquele papel mais comum que a gente conhece. Outra coisa importante. Essa mesa, ela tem, primeiro, os botões de atalho, que são totalmente personalizáveis, que são os Express Keys, que você pode colocar qualquer função aqui. Desde Actions no Photoshop, pode pedir pra abrir um software a partir de um botão. Você pode colocar... Salvar um arquivo. Exatamente. Você pode colocar, quero que abra o Photoshop. Então você põe esse botão pra que ele abra o Photoshop. Você pode configurar isso. Depois disso, eu tenho o Touch Ring, que é muito legal. Eu posso colocar zoom, eu posso colocar movimentação da minha área de trabalho a partir desse botão, que ele é só touch, eu não preciso apertar nada. É rotação. Você pode aumentar e diminuir o tamanho do seu pincel, por exemplo. Isso é uma coisa que pra vocês, ilustradores, é muito legal, né? Muito bom. Às vezes, girar o papel na tela, e aí você pode colocar a rotação do papel. É justamente o que eu uso. Eu giro, porque às vezes quer fazer aquele tracinho, dá aquela emboscada e não vai. E a mão fica naquela posição estranha e tal. Isso aí já ajuda muito. Legal. Depois aqui, esse botão, além disso, você pode colocar várias funções. Então você tem a possibilidade de colocar quatro funções diferentes. Então, sei lá, o primeiro eu quero que seja zoom, o segundo eu quero que seja a rotação do papel, o terceiro eu quero que seja tamanho do brush, o quarto eu quero que seja opacidade do brush. Você pode colocar aqui no mesmo conjunto de botões, essas quatro funções, cara. É legal que a luzinha já indica pra você em qual função você tá, né? Isso é legal também, porque quando vai dar pra ver na tela, quando eu ponho, aperto o botão, ele vai mostrando pra mim. Então, nesse caso tá scroll, alto e zoom. Depois eu tenho lá selecionar camada. O segundo aqui é tamanho do pincel. E o quarto, desculpa, é girar. Então eu tenho quatro funções distintas. E todas essas funções, eu posso alterar a qualquer momento, tá? Posso personalizar do jeito que eu quiser. E é legal que aparece na tela. Você não tem que ficar olhando pra mesa o tempo todo pra falar, ah, o que eu tô fazendo? Você até pode desligar essa função, mas eu particularmente gosto de deixar ligado. Ah, eu também gosto. Eu deixo ela ativa aí. Até porque, às vezes, eu não lembro também. Tem botões que eu não uso muito. Eu falo, putz, qual que é esse botão mesmo? Já não sei o que tá. É, tanto botão, é tanta opção. Outra coisa legal, essa mesa, ela é multi-touch. Então, assim, ela não é só touch, ela é multi-touch. Então eu consigo, por exemplo, aplicar um zoom direto com o dedo, como se fosse, sei lá, um tablet, como se fosse... Não, um smartphone hoje em dia, né? Então eu consigo fazer essas funções, algumas dessas funções aqui na própria mesa. Outra coisa, você pode criar códigos aí, gestos específicos pra sua mesa. Então, se eu tocar com três dedos, vai dar um comando. Se eu tocar com quatro dedos, vai dar outro comando. Se eu arrasto quatro dedos, é outro comando. Então, por exemplo, a configuração padrão aqui, é que se eu arrasto com quatro dedos pra baixo, ele abre pra mim todos os programas que estão abertos nesse momento. Cara, olha que legal isso. Então se eu quero alternar de um Illustrator pra um Photoshop, por exemplo, eu consigo fazer isso com um gesto simples que eu posso aí criar os meus códigos com a minha mesa, tá? Legal. Vamos abrir as configurações dela lá, então? Então, de novo, olha lá. Vou lá na bandeirinha do Windows. Detalhe importante, ela tá pronta pra ser usada tanto no Windows quanto no Mac. Aqui a gente tá fazendo um review no Windows, mas poderia ser no Mac também. Então eu vou lá, nas mesas gráficas, o Acum. Aqui dentro eu tenho as propriedades da mesa. Outra coisa legal, vamos supor que por algum motivo o Rafa precise fazer alguma coisa no meu computador. Eu tenho duas opções. A primeira opção é, se ele fez uma pré-configuração da mesa dele lá na casa dele, ele pode salvar isso nas nuvens. O que é mais legal? Se ele chegar no meu computador aqui e fala, indicar e fazer o login dele no site da Oaco, ele consegue já baixar essas configurações e ele não precisa fazer toda uma nova configuração aqui. Nossa, isso é muito legal. Pro cara que trabalha em casa, vai pro escritório. Exatamente. Isso é muito bom. Porque aí você pode modificar lá na sua casa e no escritório também já vai estar modificado automaticamente. Então, tem essa vantagem de você ter essa ligação com as nuvens aí, que é bem interessante. Então, eu vou abrir aqui as propriedades da mesa. Perceba que já tem aqui uma configuração bastante avançada. Eu já tenho mais recursos a configurar. E eu vou começar falando um pouco aqui da caneta. Então, na área da caneta aqui, o que eu tenho? Sensibilidade da ponta. Então, se eu tenho um traço mais pesado, eu posso colocar mais firme aqui. Então, eu vou ter que fazer mais força pra chegar no nível máximo. E se eu tenho uma mão mais leve, eu vou trabalhar aí com o valor aqui sempre abaixo. Pra poder chegar no final, eu tenho que fazer uma força bem menor. Lembrando que são 2048 níveis de pressão. Exatamente. Bastante coisa. Isso na hora da prática, mesmo na hora de fazer o processo, vocês vão ver o quanto isso realmente faz a diferença. Faz muita diferença. É legal que a caneta também tem umas opções, alguns pincéis. Ela pega angulação também. Então, você até vê uma miniatura do pincel, você tá torcendo o pincel, ele vai mudando o formato, ele fica mais espatulado. Vai ser legal a gente mostrar isso. Porque ela tem essa sensibilidade ao tombo da caneta também. Angular, né? O tilt. Muito bom. Isso é bem legal. Bacana. Depois disso, eu tenho aqui a distância de um clique e outro, pra que eu faça o comando de clique duplo. É quase um trava-língua, né? É o clique duplo. É o clique duplo. Então, eu posso falar, eu quero mais espaçamento, eu quero menos espaçamento, pra que ele reconheça. Que quando eu dou dois cliques, já reconheça esse comando no computador também. Tá, eu sempre deixo espaço muito grande, porque às vezes com pintura você vai na loucura, e aí deu 30 cliques. Aí ele já pega, ele já pega o duplo. Aqui eu tenho, então, a sensibilidade da inclinação, que o Rafa tava falando. Então, eu tenho uma sensibilidade normal ou uma sensibilidade alta. Então, a qualquer movimento aqui, ele já reconhece esse tombo da caneta. Eu gosto de colocar aqui no normal mesmo. Enfim. Depois disso, você tem como configurar, aí se dá pra pegar aqui no detalhe, eu tenho aqui, ó, dois botões na minha caneta. Esses botões, eu posso configurar da maneira como eu quiser. E eu posso combinar, inclusive, esses botões. Então, por exemplo, esse botão, ele vai fazer um comando específico, quando ele estiver ativado, junto com a ponta. Então, eu tenho que apertar e encostar, eu tenho um comando. Se eu só apertar, eu tenho outro comando. Então, notem a quantidade de combinações que a gente acaba tendo. Então, eu tenho um botão, dois botões, mas eles combinados, eles são mais um. E assim por diante. Depois eu tenho a ponta e eu tenho ainda a borracha. Porque eu também não necessariamente preciso trabalhar com a borracha. Eu posso fazer com que ela seja outro comando específico. Ok? Perfeito. Então, aqui eu consigo configurar, ó. Eu quero, ó, clique duplo. Eu coloquei no botão de cima. Ah, deslocar e rolar. Eu quero no botão de baixo. Então, eu já vou colocar isso. Por exemplo, sei lá, eu vou pedir pra que ele seja... Eu vou achar aqui. Navegação, ó lá. Deslocar e rolar. Aí eu venho aqui. Pra que que serve isso pra mim? Eu uso a minha mesa o tempo todo, pra tudo que eu faço. Então, se eu tô navegando na internet, por exemplo, eu tô usando a mesa. Pra subir o site, ou pra rolar o site, eu acabo usando o próprio comando que eu tô aplicando aqui agora. Eu quero que seja rápido ou lento. Eu determino qual é a velocidade que eu quero. Dou um ok. E aí vocês vão perceber que a qualquer momento eu vou poder utilizar isso. Lá no Photoshop, inclusive, eu utilizo esse comando. Ele vai servir como se fosse a ferramenta Hand. Onde eu posso travar e navegar com o meu desenho, com a minha ilustração, enfim. Ah, isso é muito útil. Às vezes você precisa dar aquele zoom. Aí você vai... Eu conheço gente que até hoje, esquece que pode ter essas opções. Aí vai lá embaixo, no canto, pega a barra de rolagem e vai arrastando. É, desnecessário total, né? Muito. Depois eu tenho aqui as configurações da borracha. Então, de novo, a sensibilidade da borracha. Aí, quando eu inverto a mesa, então, eu já consigo perceber o quanto eu tenho de sensibilidade. E, além disso, eu posso alterar. Ele tá como borracha aqui, mas eu poderia colocar várias outras informações de comando aqui. Perfeito. E, depois disso, eu tenho o mapeamento. Nessa área de mapeamento, uma coisa que você pode ativar ou não é pra que ele reconheça a mesa em softwares como Office, né? O pacote Office, como Word, Excel, PowerPoint ou coisas do tipo. Então, você pode ativar ou não essa informação. Aqui eu tenho como determinar a área que ele vai mapear pra mim. Isso é interessante pra quando você trabalha com dois monitores, por exemplo. Tá, eu quero que ele mapeie só um monitor. Eu quero que ele mapeie só o monitor que realmente eu vou trabalhar. O outro monitor vai servir como referência pra mim. Então, você pode fazer dessa forma. Pra você não se empolgar e acabar passando pra tela do lado. Exatamente. E aqui tá aquilo que o Rafa falou. O lance de você trabalhar com a mesa invertida. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a mesa nessa posição. Então, na mão esquerda eu tenho os comandos a qualquer toque aqui. Mas, se o Rafa for usar, ele vai querer inverter a mesa de lado. E aí ele vai poder vir aqui e falar, não, não, peraí. Eu quero trabalhar com uns express keys. Eu quero invertidos. Eu quero do lado direito agora e não mais do lado esquerdo. Porque se ele for usar aqui, ele vai começar o tempo todo a colocar a mão em cima. Você esbarra, você liga o touch sem querer, vai dar zoom. Enfim, acaba atrapalhando. Porra, demais. Outra coisa muito interessante que a gente tem nas configurações, galera, é que eu posso determinar que pro Photoshop a mesa se comporte de uma forma. Pro Illustrator ela se comporte de outra forma. Pro Office ela se comporte de outra forma. Então, eu vou colocando configurações pra cada um dos aplicativos aqui. Vocês vão perceber, depois de um tempo de uso, que ele vai já automaticamente se adequando aos seus softwares. E você pode falar, eu quero que no Photoshop a ponta com o clique do primeiro botão seja o deslocar rolar. Mas que no Illustrator ele me traga outra informação. Você pode ir fazendo isso. Então, você vai tendo uma quantidade de possibilidades gigantesca. Outra coisa legal é que nessa mesa que a gente tem o multi-toque, por exemplo, você também tem como configurar os toques aqui. Então, as opções de toque, eu quero primeiro que eles estejam ligados ou desligados. Você pode também desligar essa função. Ah, porque tem gente que às vezes não gosta, né? Exatamente. Não quer ficar tocando. Porque é legal a gente ver que eu posso trabalhar só com o dedo também. Eu não preciso da caneta. É lógico, eu vou perder os níveis de pressão, vou perder uma série de vantagens. Mas eu posso, se eu estiver fazendo só, navegando na internet, por exemplo, não tiver que usar nenhum recurso da mesa, eu posso só usar o dedo. Não tem problema nenhum. Aí eu tenho aqui velocidade do ponteiro, eu tenho aqui a velocidade da rolagem, eu tenho aqui a aceleração do ponteiro. Eu posso ainda colocar esse ponteiro mais rápido ou mais lento. O tempo de toque duplo, né? Que eu posso determinar. E aqui eu ainda consigo fazer até um teste para ver se ele mostra para mim aí se está sendo recebida a informação. Aqui é uma parte legal, gestos padrão. Olha que legal. Com um dedo, ele vai fazer uma informação. Com dois dedos, outra informação. Com quatro dedos, três dedos. Olha que legal. Eu tenho um monte de coisa que ele pode fazer. Tudo bem editável, né? Bem configurável, você põe da forma que você quiser. É tanta opção que vocês vão ter que imprimir uma lista do que você pode fazer. Deixa eu acordar. Para depois saber, para depois lembrar o que você tem que fazer. Com certeza. O mais legal é que ele traz esse menu animado. Não estou fazendo nada, ele já está variando para mostrar para você o que é que você pode fazer. Então se eu tenho dois dedos na tela, eu posso arrastar para a direita e para a esquerda, eu vou ter uma função. Eu posso abrir ou fechar os dedos, eu posso girar os dedos. É legal que ele dá não só a quantidade de dedos, mas também o sentido que você pode fazer. É bem legal. Isso vale bastante a pena. É um salto que você tem para os modelos de entrada, para o modelo profissional, que faz bastante diferença. E ainda você tem como configurar novos gestos. Então você pode criar um gesto seu e a partir daí, fazendo novos comandos, novas possibilidades com a sua mesa. Então você pode configurar da maneira como você quiser. Uma outra coisa legal, que é um botão não menos importante. No começo eu me complicava muito em todas essas configurações. Então o botão que foi importante para mim foi esse botão padrão aqui. Porque aí eu fazia tudo errado, então apertava o botão e ele voltava como é. Ele resetava. De fábrica. Então não se preocupe, se tudo der errado, aperte o botão padrão que volta tudo ao normal. Eu queria um desse na vida. Mais ou menos seria interessante. É que nem o Ctrl Z, né? É, o Ctrl Z na vida seria legal também. Aqui a gente tem as opções ainda, ó. Então ainda tem algumas opções e isso é legal, porque a gente pode ainda trabalhar com clique variável, com clicar e tocar. Eu tenho a possibilidade aqui de ajuste de luminosidade, cara. Porque a mesa, ela vem com algumas luzinhas aqui, ó. Que são importantes. Se você trabalha em um ambiente muito iluminado, talvez você precise de mais potência dessa luz. Então você pode falar, ó, eu quero mais claro, ó. E a mesa vai usar mais informação de luz aqui. Qual é a parte ruim disso? É que você gasta mais bateria, tá? Porque são LEDs aí acesos que vão acabar fazendo com que você tenha um consumo maior de bateria. Sim, é que para o pessoal que não sabe também, é que ele vem com as informações das áreas úteis, né? Tipo, onde vai a sua tela. Então, para quem ainda não usou, isso daqui é mais ou menos uma miniatura da sua tela que você está vendo. Então você tem ali os limites, né? Não vai sair desenhando em tudo, não. Ou tem gente que se confunde, acha que é com o mouse, que você tem que ir arrastando o cursor. Cara, muita gente faz isso, né? Sim. É muito legal isso. Eu até vou fazer uma demonstração, ó. Se eu coloco, acho que está pegando um detalhe aí, se eu coloco a caneta nesse canto aqui, vocês vão perceber que a ponta vai aparecer no canto lá, ó. Se eu vier agora, ó, eu quero, por exemplo, lá na bandeirinha do Windows, para abrir um software, por exemplo. Se eu tiro a caneta e vou lá no canto, pronto, o mouse já aparece lá, ó. Vai se teleportar. Exatamente. Então eu não preciso fazer aquele lance de ficar tentando arrastar, porque isso não funciona com a mesa. É a sua área útil aqui, é o que você vai precisar trabalhar. Legal. Outra coisa interessante. Alguns softwares não estão preparados para trabalhar com mais que 1024 níveis de pressão. Então você tem como pedir para que a caneta, a mesa se adapte automaticamente a isso, tá? Eu geralmente gosto de deixar isso desligado para que eu tente usar a maior potência possível da mesa aí. Então fica também aí uma dica. Cara, ela está pronta para ser usada. Está pronta para trabalhar. É só uma questão de a gente agora colocar... Ah, não, faltou aqui eu falar. Cara, muito legal. Ah, são os botões, as Express Keys. São os Express Keys que são interessantes. Então você pode também configurar cada uma delas com uma função diferente. Então eu tenho aqui, ó, as Express Keys. Perceba que quando eu só encosto, eu não preciso nem dar o comando, ela já aparece na tela para mim. Inclusive, perceba que ela é bem sensível, ó. Eu não estou fazendo força nenhuma. Eu só estou passando o dedo. Não, não tem que ficar, né? É. E aí ainda tenho aqui as configurações de Touch Ring que eu tinha conversado com vocês. Então eu posso alterar essas funções. E, cara, informações de sem fio que eu falei com relação ao nível de bateria. Então, ó, o nível da bateria já veio com 65% aproximadamente da minha mesa. Então ela já chega aí na embalagem aí pronta para ser utilizada. Se eu quiser, eu posso utilizar o modo de economia de bateria. E aí eu determino com quantos minutos isso vai acontecer. Olha lá, dois minutos, um minuto. Ou seja, ela me avisa que a bateria está acabando para que eu possa conectar o cabo. E ela reduz aqui a luminosidade. Aí você programa a antecedência que ela vai fazer isso, né? Exatamente. Isso é legal. Olha lá, exibir o status da bateria lá na bandeja. Ela também me informa isso. Então, aqui na bandeja eu tenho as informações de bateria. Olha lá, está com 65% carregado. Legal. E ainda tenho aqui os controles de tela. Isso é muito bacana. E é uma coisa que eu demorei para conseguir configurar de uma forma que eu queria. Porque eu acabava esquecendo desse comando. Olha que legal. Eu tenho um cara chamado menu radial. O menu radial, ele serve para eu colocar várias informações, como por exemplo, salvar, abrir um novo arquivo. E tudo isso também, totalmente configurável. Então, notem que quando eu coloco aqui no menu radial, por exemplo, ele me pergunta. Eu quero trabalhar com uma paleta de pincel, eu quero trabalhar salvando, eu quero acionar a tecla Tab, um passo atrás, um passo à frente, que seria o Ctrl Z no Photoshop, ou Ctrl Shift Z. Você ainda pode configurar o Ctrl Alt Z, que seriam mais passos atrás. Enfim, você pode configurar tudo isso de uma forma muito tranquila. Eu vou mostrar para vocês o Touch Ring. Eu dei três toques na tela, o Touch Ring já ativou. E é ele que vai fazer. Então, paleta de pincéis, salvar, Tab, passo atrás, passo à frente, janelas, alternar monitor. Então, se eu trabalho com mais de um monitor, eu posso colocar esse comando. Propriedades da mesa Wacom, que é uma coisa que de vez em quando você precisa abrir. Então, eu gosto de deixar aqui, porque cliquei aqui e ele já abre para mim. Às vezes o pessoal esquece até onde está, né? Não consigo configurar porque eu não sei achar ela no menu inicial. Exatamente. Então, olha lá, três cliques na tela. Deixa eu só fechar aqui, olha. Três cliques na tela e ele mostra o radial. E, cara, isso em qualquer software. Porque uma coisa é importante. As mesas da Wacom, todas elas já estão prontas, já estão preparadas para qualquer software. Eu não preciso fazer uma configuração específica no Photoshop. Eu não preciso fazer uma configuração específica no Lightroom, no Illustrator, no CorelDRAW. Está tudo muito já pronto. Eu vou passar a mesa para o Rafa agora, eu só vou virar aqui. Melhor virar, né, Rafa? Porque aí... Ah, me deixa canhoto aí. Eu vou deixar a mesa canhota aqui, então, para o Rafa, para ele poder fazer aqui. Perfeito. Só que agora eu não consigo mais usar. Aí, ó, legal. Então, agora a mesa já está pronta para ele. E super simples, super rápido e super fácil. Só vou mostrar aqui umas coisinhas de pintura digital, né? Vou reaproveitar uma arte que eu comecei em um outro vídeo nosso aqui. Aqui a gente tem o nosso cabuncínio. Legal, eu vou demonstrar algumas opções aqui que você tem com o pincel, né? Com os brushes. Vamos ver aqui. Vou pegar um brush mais texturizado aqui. Está aqui com a opção ligada. Vamos tirar. É legal quando você que trabalha com pintura digital, você deixar aqui do lado do opacity. Tem aqui essa opçãozinha. Deixa ela ligada. Porque você deixa a opacidade do pincel de acordo com a sua mão. Com o seu trabalho manual. Então, se você tira aquele lá, ele deixa flat, né? Só pegar uma cor mais interessante aqui. Aumentando o tamanho do pincel. Está aqui, ó. Ele está pegando bem sutilzinho. Vou dar só uma aumentada aqui no tom. Beleza. Assim, uma das coisas que eu gosto na pintura digital é você fazer ela mais solta, né? Vou dar só um zoomzinho aqui. Ver aqui o que a gente tem. Ah, já tenho um scroll zoom. Beleza. Então, aqui. Ó, já estou utilizando aqui o anelzinho. Giro. Assim, vou deixar bem. Para combinar, assim, com o desenho, eu não vou fazer uma pintura muito realista, né? A gente pode fazer uma pintura com textura, com os efeitos, com algumas coisas, mas não é... Acredito que não é o interessante aqui. Vou aumentar aqui um pouco o flow. Ele já pega mais a pincelada aqui. Vou tentar fazer tudo em uma única pintura. Uma coisa que eu gosto é de trabalhar primeiro o personagem em tons de cinza, né? Fazer um estudo de volumetria. E aí depois eu só venho e aplico a cor com algum efeito de mesclagem, gradient map, né? Um mapa degradê. Para ficar interessante, hein? Então é legal que ele se adapta bem, né? Vou brincar aqui com algum outro pincel para dar um outro tipo de textura. É legal que ele fica umas pinceladas bem soltas mesmo. Isso é muito interessante. Aqui aí eu posso utilizar duas cores, né? O X é um atalhozinho do Photoshop que ele troca, hein? Mas eu posso configurar também aqui para a minha mesa. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Também não tem o que acrescentar, só que é muito boa mesmo. O lance de trabalhar sem fio, cara, já é uma mão na roda. Você já consegue... Eu acho muito legal essa parte dela ser customizável para vários aplicativos, outros programas diferentes. Então assim, você monta do seu jeito. Sua Wacom é sua. Isso aí, beleza? Se inscreva no canal, dá um curtir no vídeo aí, né? Isso aí. Quase um couro. Quem gostou, compartilha aí para os amigos. Fala bem da gente. Exatamente. E é isso aí, acompanhe. Rafael Pen. E... Rodrigo. Rodrigo. Valeu. Não sei se é o sobrenome. Magalhães. Rodrigo Magalhães. É isso aí. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Self-ser not Harvey. . . . . Obrigado.